Muito bom tarde a todos, sejam bem-vindos outra vez a esta transmissão do primeiro Land Battles da Landhouse Station em Braga, novas instalações da Landhouse Station. Convido a todos a visitarem este espaço que é um belo espaço, está muito bem construído, muito bem formado este espaço e tenho a certeza que todos vocês que vierem cá vão se divertir e agora também se vão se divertir, mas é a ver este grande jogo entre os 27 2pi 27 2pi e os Pakama, equipa dos Pakama, que é constituída pelos jogadores o Mosh, o Portela, o RBR, o Zenzei e o Duke e equipa dos 27 2pi, pelo WNB, o Slots, o Clip, o Feini e o Ki. Vamos começar este jogo em Mirads, um jogo que já vimos esta manhã, mas hoje agora é um grupo diferente, equipas diferentes, um jogo diferente. Bem, parece que eles vão fazer um execute para o A com duas smokes, uma smoke para a jungle, uma smoke para as stairs e vão rushar CT, é o que parece exatamente, o WNB já consegue o primeiro, já leva o segundo também, o Clip avança para a smoke e leva também dois, cuidado, e o Feini fecha a ronda. Que counter! O WNB é muito importante ali a trabalhar no CT, parece-me. Vou dois jogadores, o Clip a passar ali a smoke, a aproveitar-se a smoke muito bem também, a surpreender, com dois jogadores e o Feini fecha a ronda tranquilamente para os 27 2pi. Os Pakama vão logicamente forçar, visto que não plantaram a bomba. Vimos o Feini aqui no meio com a sua scout. Estão se atingindo de novo para o A, o WNB já ganha aqui ali o duelo na rampa com o Duke. ROR também cai para o Clip, entretanto o Portela consegue fazer a sua kill, mas o Feini scout e o Mosh, andar a trade muito bem, Mosh com mais uma que a outra, já está a sur, será que vou conseguir plantar a bomba? A bomba está no Tetris, dois para dois. O Slotse tem um M4. O Zenz ainda apanha o kit e o Mosh com uma caota ali no Slotse, consegue ganhar o Force. Muito boa a ronda ali dos 27 2pi, alguma desplicência dos Pakama. Aliás, alguma desplicência dos 27 2pi e muito boa agressividade com as pistols dos Pakama, um a um. E agora quem vai forçar são os 27 2pi. Bom tag de scout ali do Feini no meio, no Portela. O Keith aqui, tentar alguma coisa close range com uma shotgun, uma nova. Candy Apple. O RBR quase apanha ali o Feini. Estava a tentar mostrar a cara para dar algum tag de scout. Ou então completar o tag que acabou por dar no Portela há pouco. O WNB já está avançado no Palácio. Não quer picar, não viu o jogador recuar, entretanto eles vão se dirigir para o B com a bomba. O único jogador do lado do B é o Keith, que acaba por... Perdão. Que acaba por ganhar alguma informação e já causou a rotação do teammate. Joguei ele, se ele se lhe bem para o B. Eles já sabem que o Keith está com a shotgun, o Duke já o leva. Agora já tem o apoio, mas já está muito a sorar o do Feini e também acaba por cair. O terceiro jogador do B, que é o Slots. Uma que é a outra, mas o Duke muito bem anda na trade. O Clempe com a outra que é a outra. Bons tis de deagle, mas as trades acabam por não ser eficazes. E agora muito bem o DLNB. Já levou dois jogadores. Será que vai conseguir levar o terceiro? Um para um, mas o Mosh acaba por fechar a ronda. Bom. Bom para um, boa movimentação. Conseguiu agachar-se, mas muito bem o DLNB ali no flanco dos apartamentos. Elevou dois jogadores de Cisane com muita calma e acabou. E quase conseguiu ali fechar a ronda, mas ganhou o duel o Mosh, exatamente. Agora, quase fuleco por parte dos 27.2pi. Agora, ronda tranquila. RBR já leva o primeiro e vai tentar farmar ali com as suas SMGs, o RBR e o Zenzei. Já descobriu o jogador, o Portela e o Zenzei, entretanto, como eu disse, já farmam. RBR, mais um farm. Clempe ainda a tentar fazer alguma coisa, ainda consegue levar duas kills, mas o RBR acaba por fechar a ronda, fazendo assim o 3-1 para a equipa dos Pacama. Agora, full-by por parte dos 27.2pi. Embora tenham uma fama, mas as mãos do Feini, o Zenzei aqui a tentar apanhar a jogada da Winda, cuidado, pode apanhar ali a jogada da Winda, que é o Feini, ele já descobriu. Boa flash do Sloss aqui para tentar picar o meio. Já houve os tiros da capa de um jogador do underpass, vamos ver como se comporta. Temos aqui o Mosh ainda no top mid, a tentar dar algum apoio. Tudo muito parado. Jogo muito, muito lento, mas agora vamos fazer explodir para o B. Boas flash para o Zenzéi, já leva o primeiro, o Portal já leva o segundo, o Feini, entretanto, tenta dar a trade, mas só consegue levar o 1 e o Zenzei, já leva o seu segundo. Agora, 4 para 2, boa entrada no B, ali, boa explosão por parte da equipa terrorista. Já estamos há muito tempo no Mosh, o Clip já o primeiro, saca o Clip, consegue levar o segundo, o Clip leva o segundo, entretanto, cai para o Zenzéi que já vai acontecer aquilo, e vamos ver o que é que consegue fazer o WMD, não consegue, porque o Zenzéi com o seu quarto daquilo na ronda, acaba por conseguir fechar a ronda e o 4-1, que faz a economia dos 27 dois pis estar muito perquilitante. Boa entrada ali do Duque, na rampa, ali, a tentar passar o Zenzéi, mas acaba por não conseguir, está um coisa terrorista a tentar surpreender, a rushar a andar, foi o Feini, exatamente, já voltou para o Conector, falhou o flash aqui, o Walsh, mas vamos ver, o kit, agora, apenas com pistolas, os 27 dois pis, para tentar surpreender, já vimos no Force, depois da primeira pistol round, que as pistolas podem ser muito perigosas. Parece que agora vão optar por fazer o Execute, no Conector, o Zenzéi consegue apanhar o Feini. O slot já vai rodando aqui, vemos a rotação do jogador do B, entretanto, o Zenzéi consegue encontrar mais um jogador, e o RBR já sabem da posição, e mais um bom spray do Zenzéi ali, a levar já a sua décima kill em 6 rondas. Agora full bite de ambas as equipas, vamos ver, double AWP setup, nas mãos de Keith e Feini, portanto, Portela já leva ali, leva ali o All Bang, jogador do short, vamos ver, Portela já leva a primeira entry no B, cuidado que eles podem explodir, vão tentar explodir, não, voltam para trás, porque bom counter-septoma ali dos contra-terroristas. Agora o double NB, que é recuar, vamos ver se vai fazer a rotação, não, porque ainda não virou a bomba, e pode haver uma possível rotação dos terroristas também, mas mais uma vez é entry, eu estou a falar, mas já foi estabelecido a igualdade numérica, entretanto, o RBR dá a trade e ficam 4 para 3, como eu estava a dizer, mais uma entry na ronda para a equipa dos Pacama, as entries têm ido todas para o lado deles. É, tem sido a tendência na última ronda, mas agora estão a rodar outra vez, parece que vão fazer mais equipos no B, ou não, será que isto vai ser uma smoke de fake? Não, exatamente, é uma smoke de fake para o Conecta, boa smoke ali no Conecta, mas os jogadores já vão rodando para o B, ele sabe, ele sabe, o Slaus aqui é em boa posição, aqui quase, aqui no canto, mas não consegue, o RBR leva aquilo, e agora sozinho ali, o Zenzei leva o double NB, que estava muito desapoiado, e o PN sozinho não consegue cair para a AWP do Duke, e o WP Setup não resultou na equipa dos 27 2pi, parece que nada está a resultar, e agora vão ter de fazer um semi-buy para conseguirem manter-se em jogo economicamente, claro. O Zenzei com esta agressividade no Palácio, a contrariar a agressividade também do WMB, e agora o Zenzei já leva o outro, mas já fica sofrido com o Feini, mas o Mosh rapidamente se apercebe e dá a trade muito bem, e agora o Keith, cuidado com o Keith, com a sua, Cizer, cuidado, cuidado aqui com a Deagle, mas o Super Deagle ali não resulta, bem disparado, mas acaba por não resultar, e fechou mais uma ronda, o Spakama, RBR, fechou ali a ronda, o Zenzei com mais 2kg, já vai com 13kg, e 7-1, é o score para a equipa dos Spakama. Entretanto, curiosamente, no outro jogo do grupo, entre a equipa dos From e dos Mouselifters, também está 7-1, a favor dos Mouselifters, no mapa Inferno. Estou muito parado ainda, uma postura de anti-push, mas eles vão avançando, exatamente os Terroristas vão avançando, vão fazer aqui no meio o Keith, já com a Entry, muito bem, mas está a queimar, está a queimar o Keith, o Keith queima, e o Feini, e cuidado com o Feini, ainda consegue levar um jogador. Mas é surpreendido para um jogador do short, eles vão fazer um split short apartamentos, e agora vamos ver como se comporta o WNB, ali com a AWP, já tem o apoio dos dois colegas, agora 3x3, eles vão entrar no B, vamos ver o que é que vão fazer, 3x3 ali, 3 no B, 3 na Kitchen, o WNB aqui a jogar com o tempo, vamos ver o que é que ele vai fazer, para tentar impedir o plant, mas eles não plantam ainda, quem não tem a certeza que não está nenhum jogador ali no backside, boa flash, agora eles não arriscam, não arriscam, os para a cama, ele ouve o plant, muito bem o Zenzei ali a esperar que o Daman desça a cara, e o Duke também levar o jogador do short, e assim se vira um 3x1, um 3x3 para um 3x1, muito bem a jogar ali por parte do Zenzei também, e fecha a ronda, o Zenzei, o homem que teve aquilo fundamental para, naquele fake plant, para destabilizar completamente aquele, aquele tentativa de retake, de, por parte dos 272Pi, que estão em vantagem por 7 rodas, 8x1 então, para os para a cama. Agora vão forçar, logicamente os, os 272Pi, vão forçar, com algumas pistas, uma M4, uma SMG e uma FAMAS. Aqui o Portela tenta a close range, parece que vão tentar fazer um execute, será? 3 jogadores na rampa, 1 jogador no Palace, e 1 jogador no meio, fazer o lurk, será? Vamos ver o que é que eles vão smocar, aqui o Duke a preparar a sua smoke, o Zenzei, no Palace para segundo contacto, já cai uma smoke, cai em flash, vai cair o Molotov, bom Molotov, agora parece que vão forçar, o Portela aqui close, o Slots, aliás, já consegue levar um, e agora cuidado com estas pistas, o Kis já leva outro, o Zenzei, vê a sua equipa a desmoronar-se, e agora vai tentar, não consegue fazer muito, o Zenzei já é disposicionado, o Duke já leva um também, cuidado Zenzei e Duke, o K4 da HP, o Zenzei tenta, tenta disposicionar ali um jogador que esteja deixado, mas já não está lá nenhum jogador, cuidado, ali o spray, o Zenzei ainda leva o Keith, agora 2 para 2, não se mostrem para este homem, cuidado, a bomba está, está dropada ali na entrada, exatamente, está no controle dos contra-terroristas, mas rapidamente isto pode virar, o Clip está apenas com uma, com uma dígla, não tem nenhuma arma à vista, cuidado com o Feini, sabe onde é que está o Keith, o Keith não, o Zenzei, aliás, o Duke já deu a volta, o Duke já está aí pelas costas, mas o Feini está sendo que isto pode acontecer, o Feini já ouve, cuidado, o Duke muito bom ter ali o Feini, e agora 2 para 1, cuidado, já sabem onde é que o Clip está, e o Clip falha o tiro, e o Clip acaba por fechar a ronda, ali debaixo do Palace, o Zenzei é surpreendido, e o Duke ali, falha o tiro da WP, e 8-2, ronda muito rinheira, mas leva a melhor os 27-2p, ali com as suas pistols, com o seu force, um bocadinho, com as armas um bocadinho desmedidas, mas acabam por ganhar a ronda, e é como eu digo, as pistols são muito importantes da close range, e muito potentes, e o Feini vem outra vez de CZ, como veio o Slouts na última ronda, a WP nas mãos do WMB, Glass Cannon, e a WP nas mãos do Duke, e ver qual delas, leva a melhor, o Duke já levou o Keith, muito kill, muito importante ali no shot, e agora o RBR, também leva o Clip no connector, o Moshe, será que vai fazer aqui um lurk, o Slot, muito bem, é levar a trade no Duke, mas rapidamente, também leva uma trade, WMB Glass Cannon aqui na jungle, será que vai conseguir matar mais alguém, conseguiu levar o Zenzei, ali a tentar entrar no site, mas a bomba rapidamente, vai rodar pelas rampas, vamos ver o que é que eles conseguem fazer, temos dois jogadores ali na zona da jungle, um na zona da window, que vai rodar para o connector, que é a Feini, será que eles vão abrir o Feini, exato, o Portela ouve a movimentação, e vem ele rapidamente ao connector, e o RBR fecha a ronda, com mais uma kill, 9-2, a favor dos para a cama, dos para a cama, aliás, e reset monetária, na equipa dos 27-2B, que vão ter de forçar tudo, porque teriam de fazer dois echoes na mesma, o Clip era o jogador que tinha mais dinheiro, acabava por conseguir comprar um SMG, um SMG, uma UMP, perdão, e algo meio util, mas por exemplo, o Feini, nem que é vlar, consegue comprar, ainda tem 1000, poderia ter comprado, não sei, se calhar está lá a save, para alguma arma mais cara, que queira comprar, por exemplo, uma WP, mas o WP, cuidado, o WP leva 1, mas o Mosh, muito bem, a resta da zero ali, este 4x3, estabelecer este 4x3, com duas kills importantíssimas, na entrada do B, o Clip, já levam 1, cuidado o Clip, mas vai ser, o Slotis e o Clip, aqui a tentar trabalhar, quando com a sua UMP, não consegue, porque o Portela, e o Zenzeli, fecham a ronda 10-2, a favor, dos Pacama, e agora, mais um EG, por parte dos 27-2B, muito possível, 11-2, porque eles agora, estão numa posição, muito desfavorável, economicamente, exatamente, só trazem, Deagle e P250, a AG já deu uma facada ao fim, com o Rochard Rampas, também parece que o Rochard Rampas, será que não se empreender, o Zenzeli, já leva o único jogador, que não tinha um chute, com o Rochard Rampas, que era o Feini, o Duke e o RBR a trabalhar, mas o Clip, entretanto, consegue recuperar uma capa, uma AWP, aliás, a AWP, do Duke, o Clip com a AWP, cuidado, Clip com mais uma, que é a AWP, isto é perigoso, isto é perigoso, não se deem assim, ao Clip, já estão a plantar o B, 2 para 2, Clip e slots, com armas, mas sem arma, sem armadura, sem kevlar, sem capacete, sem nada, 2 galinhas sem HP, um Oshio por tela, mas o Clip tem uma AWP, que entretanto, no entanto, aliás, não é assim, tão favorável para um retake, como se fosse a pensar, será que elas vão dar a save, exatamente, vão salvar para a próxima roda, duas armas importantes, boa call, e 11-2, para a equipa do Spakama, que leva uma vantagem, considerável, já neste saco, arreta, isso é estranho, Tchau, tchau. 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 O RBR já leva um jogador que fica muito, mas o Portela e o RBR a trabalhar, e o RBR a farmar aliás, e sozinho o RBR leva um jogador que estava flashado pelo seu próprio teammate, e sozinho no top mid, não há muito o que possa fazer, confirma-se assim o 15-13, onde indica a favor dos Fakan. Fecha mais uma ronda, estou a uma ronda de levar a primeira vitória neste grupo, equipa dos Fakan. Mais um forte como é óbvio, não há mais nada a fazer da equipa dos 27 do Espí. Portela com a primeira entry, com a entry aliás, no connector, mais uma kill do Portela, e eles vão tentando ali aproximar, vão se tentar aproximar do bem, mas não conseguem, e vão fechar o jogo assim RBR, o kit ainda com o TELTA, mas o Mosh fecha o jogo 16-13, a favor dos Fakan, voltamos já para o próximo jogo deste grupo, entre, já vos digo, entre os Fakan e os Mouselifters, que neste momento estão a ganhar 13-2. Até já! Até já! Até já! Tchau! 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 Tchau!